No caso eu peguei as notas aqui de Bm e fiz uma coisa. Vamos fazer agora outra coisa, aqui eu usei as notas da pentatônica, vou tentar fazer alguma coisa com acordes então na segunda parte eu vou fazer um negócio que é aplicar o 4, o 5 e o 1 que a gente viu, então o que vai dar em Mi, vai ser Lá, Si e Mi, certo? Vamos fazer o seguinte então, um compasso fazendo Lá, um compasso fazendo Si e dois compasso fazendo Mi, e depois vamos tentar usar outra coisa, vamos tentar usar também aquela segunda parte lá do 6, 7, 1, nesse caso seriam quais notas? Vou começar igual, aí eu vou voltar para o Mi aqui, depois eu vou usar o 6, 7, 1, então vou usar o Dó aqui, o Ré aqui, e depois eu volto para o início, e volto para a parte A, então isso aqui é a parte B, digamos, da música, e a parte A é baseada na pentatônica, com algumas notas, certo? Vamos ver como é que vai soar isso aí então lá, sim, E, lá, sim, Dó, Ré�aya A, sim, Dó, Réa Ah, sim, Dó, réa A, sim, Dó, réu S, tá, rápa E voltou para o outro Tá que soa legal, né? Mais uma sete E voltou para o outro Vou tentar fazer alguma coisa com a guitarra agora E com a guitarra eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz Para os outros Eu vou usar recordes e micordes No caso assim A primeira frase do baixo Ele começa tocando o Lá e o Mi Então eu vou tocar isso em bicordes Com a guitarra E ver como fica E depois na parte B Que tem esses acordes que eu coloquei mais ou menos aqui Quais são? Eu vou tocar esses acordes aqui Com bicordes na verdade Então bicordes de Lá, de Si, de Mi Lá, Si, Mi, Dó E volta No final aqui tem um caprichinhozinho Que eu fiz com as botinhas diferentes Mas é tudo baseado na alguma coisa Vamos ver como é que fica E aí E aí E aí E aí E aí 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 15. 16. Mas, legal agora, né? E se for botar tudo isso pra mudar junto, até que só falta uma voz, né? Mas eu não vou escutar, tá? Dava pra continuar desenvolvendo essa música Criar mais coisas e tal, mas enfim É uma coisa que já soa legal E o que eu usei aqui? Eu usei As coisas que a gente viu agora Usei pinta tônica pra criar algo Pinta tônica, só as notinhas da pentatônica Eu usei bem cortes em cima das notas da pentatônica Fazia com pentatônica também Pentatônica menor de B, né? E depois eu usei Aquela sequência com os acordes Que eu disse que funciona, né? O 4 O 5 O 1 E depois eu usei isso junto com O 6 e o 7 O 6 O 7 O 1 E dá uma cara bonita, né? Ele bota boníssimo, né? E eu usei basicamente o mesmo conceito pra escrever tudo Certo? Dava pra pegar isso aqui e E pegar e ficar tocando a pentatônica Porque esse vídeo é uma melodia, sabe? Vamos fazer uma música de guitarista só, né? Vamos fazer uma música de guitarista só, né? Vamos fazer uma música de guitarista só, né? Allez Aqui É uma música de guitarista só, né? Legenda Adriana Zanotto